A assessoria de imprensa das lojas Renner informou que a empresa vai recorrer da decisão. O Supremo Tribunal Federal recebeu a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que pede medida cautelar contra a Lei 738 do Estado de Roraima. A repórter Cláudia Almeida tem mais informações sobre este assunto. Olá Cláudia, boa tarde para você. Boa tarde, Fred. A Procuradoria-Geral da República esclarece que essa lei foi editada após a União ter doado cerca de 6 milhões de hectares de terras públicas ao Estado de Roraima por conta da demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Acontece que essa lei trata de temas como, por exemplo, a função social da terra, valores e regularização dos terrenos. E segundo a PGR, somente a União tem competência para tratar desses assuntos. Ou seja, essa norma estadual estaria usurpando um direito que compete somente à União. Por esse motivo, a PGR pede que essa lei seja declarada inconstitucional aqui pela Suprema Corte. Fred? Obrigado, Cláudia, pelas suas informações.